Deputado Federal, Major Olímpio, prazer falar com o senhor. Eu digo que aqui no canal Azumarinho a gente traz as argumentações, inclusive os feitos que nós temos na Câmara dos Deputados. Pois claro, a gente sobrevive da lei, a gente só pode agir dentro da lei. Então essa questão, por exemplo, do armamento para a Guarda Municipal, qual que é o pensamento e a luta do senhor no Congresso? Olha, é uma luta que não é minha, ela tem que ser uma luta da sociedade. Na verdade, nós ficarmos discutindo hoje se a Polícia Municipal vai ter uma restrição de calibre, porque o ente pagador é o município, não é o Estado, a União, é uma tremenda de uma imbecilidade. Hoje nós temos uma legislação que já consolida e consolidou o trabalho e a atividade da Guarda Municipal no nosso país, fazendo policiamento preventivo. Agora, nós vamos discutir se tem a limitação do calibre. Olha, se a pistola é até a 380, a Polícia Estadual até o calibre 40. Olha, se as Forças Armadas têm o calibre especial de 9 milímetros ou pode usar um armamento superior. Quem que está no embate no dia a dia ali contra o crime e o criminoso? Não adianta dizer para o bandido, olha, eu sou da Polícia Municipal, eu sou da Polícia Estadual, eu sou da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. O bandido vai atirar. O ladrão de carro forte hoje, ele está com um fuzil, ele está com um explosivo. E ele está nas ruas, em todos os municípios brasileiros, nas estradas. Então, não adianta discutir o sexo dos anjos. Eu dizia na minha fala agora, que nós vamos ter uma reunião com o ministro da Segurança Pública, ministro Júlio, com o Braga, que assumiu hoje o comandamento da Guarda, que é o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Guardas Municipais, exatamente para a mudança da autorização do calibre para portar pistolas aqui à Guarda Municipal de São Paulo, do 380 para o 0,40. E tem que evoluir. Armas de defesa de grupo para as Guardas Municipais deverá ter, sim, a submetralhadora, o fuzil, por quê? O marginal brasileiro tem. Então, não há que se discutir isso. Isso é fundamental. Cada uma das guardas, cada uma das pessoas que fazem a administração municipal em todo o Brasil. Nós já chegamos a mil guardas municipais e só não temos mais, porque a maioria dos municípios brasileiros não tem estrutura financeira para suportar a segurança pública municipal. Só por isso, os municípios que conseguem fazer esse esforço, ele é um esforço muito bem-vindo para a população. Agora, tem que estar bem preparado, tem que estar bem equipado, tem que estar bem armado, tem que ter a estratégia de atuação correta, tem que estar muito interligado. Então, os órgãos de segurança pública do Estado e da União, nós estamos perdendo a guerra para o crime no nosso país. Não adianta mais ficar discutindo proselitismos, imbecilidades em relação a corporativismo. Quem pode mais? Quem é mais polícia? Quem não é? Nós não temos tempo para isso. E algo interessante do SUSP, porque esse Sistema Único de Segurança Pública, que integra Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, guardas municipais, peritos, agentes socioeducativos, integra todos. Só que as guardas municipais, em muitos estados, dos 26 estados, tem lugar que nós temos uma viatura para cinco cidades como Tocantins, por exemplo. Em Rondônia tem uma guarda municipal, a cidade de NQMs. Então, talvez, nós sabemos que no Pacto Federativo, a União não pode obrigar que o município crie guardas municipais, até pelo problema de supror de orçamento. Tem muitos municípios que vivem com o Fundo Municipal de Participação. Agora, por que, talvez, não pensarmos num futuro próximo, a criação obrigatória das guardas municipais? De que maneira? Cria no Fundo Nacional e com contrapartida dos municípios? Olha, essa questão do Fundo Nacional de Segurança Pública, nós temos uma PEC, o senador Capiberi, do PEC 24, que trata exatamente da criação desse fundo. Ele há de prosperar, sim. E essa questão de fazer a guarda por município, através do fundo, em que você possa ter uma cogestão entre os municípios em determinada região. O fato é, o Estado tem se mostrado incompetente para dar estrutura devida à segurança pública. A União, até então, se omitiu o tempo todo. Os municípios assumiram essa sobrecarga, assumiram, administraram, criaram as suas guardas, precisam criá-las mais ainda e agora cabe justamente a União dar o suporte financeiro disso. Então, pode ter certeza que esse momento agora do SUSP, esse momento agora que nós vamos ter para discutir a nova estrutura da segurança pública no Brasil, através até da desgraça do Rio de Janeiro, no Ceará, no Pernambuco, em vários estados, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, sim, pode ter certeza que vai frutificar a coisa boa. O nosso papel é justamente dizer, que as guardas municipais, a nossa polícia municipal, são parceiras, são amigas, morrem conosco no combate e contem com esse velho soldado veterano, enquanto eu estiver na Câmara, como mais um lutador em defesa das guardas municipais. Muito obrigado, deputado federal Major Olímpico. Damos um abraço.